Desenvolve produto Rai Laran considerado, contribui para a receita desse Estado, não se é para a importação ou se Rai Lior. Diretor Nacional Comércio Externo, MTC, Salvador da Costa, para ir até tem desenvolvimento para o produto Rai Laran, nessa política ainda, rodilor e receita para o cofre Estado e a futuro. Salvador da Costa, para ir até considerar, mas que a dão da União Timor-Leste e a uma produção de Rai Laran, nessa água fresca, mas pelo mercado livre, pela produção de Rai Laran, também produtos de Rai Laran, barac, magtama e Timor-Leste. O governo precisa ir à política, que é a segura do produto Rai Laran, onde sair esse produto potencial, onde substituir para produtos importados, nessa água, ou a água-serseiro, a água mineral, serseiro, que não é, agora dá uma espalha e tem mercado. Ou e tem a adotação do mercado livre, ou... E nem, ou não sair desafio voltado, o significado que contribui para ter rendimento para a nação, partida, que contribui para ter rendimento para a nação. Nós vemos que a parte do selo, como temos que ter produtos locais, então há uma capacidade de produzir e distribuir para o mercado doméstico. Mas precisa, tem que ir a lei, o decreto lei, o mínimo tem que ir a diploma ministerial e regula para o produto, para substituir para o produto de importação. Antes, o ex-presidente José Ramuzor Tamosu, suba o governo, atua para a importação, que é um beijo, se rai, liu, onde utiliza BNB Produz e arai, laran, Zé Arrôso Agustino Neno, ba, erteteli.